O João Pedro, ele fez a pergunta, eu acho, mais importante até agora do Superchat, tipo, até... Vai ser besteira, porque o Mike... Não vai, não vai. Vai sim, vai sim. Não vai, não vai. Se for besteira, ele vai dar um beijo na minha boca. Não vai, não vai. É importante pra você. Você quer postar? Não, fala aí, então. Já vai vir, eu sei que vai vir besteira. Guri, pergunta importantíssima. Zoro ou Sand? Ah, vamos falar sério, então, irmão. Essa é a pergunta mais importante que alguém já fez nesse podcast hoje. Zoro ou Sand, ele perguntou? Que isso? Zoro, caramba. Oxe, que pergunta de louco. É One Piece. É LOL. Você vê como que eu sei. O Zoro, pelo menos você não conhece? O cara do cabelo verde que pega na espada? O Zoro, eu conheço. É Zoro, parça. É Zoro aqui, Zoro. Mas o quê? Tem uma rivalidade muito foda assim ou não? Não, mano. Porque os dois são os dois personagens, depois do Luffy, que é o capitão, que são os... Tipo assim, os que disputam pra ser o mais forte do bando, tá ligado? Mas não chega nem perto do Luffy. Ah, não tem como, né, mano? O protagonismo é foda, parça. O bicho é ruim. Os caras fazem ele ser o melhor, né, mano? Não tem como. E esses dois aí ajudam ele no objetivo dele, tá ligado? Tipo... São as asas dos reis dos piratas aí, mas eu gosto mais do Zoro, tá ligado? O lifestyle do Zoro é mais obscuro, né? Mais da hora. É, e o Zoro é igualzinho o Killua, viado. Aí eu gosto muito do Killua. O Killua é MC? O Killua é MC, meu amigo. Ah, bom, porque tem o Killua que é um personagem também. Queria falar que o Killua hoje, na manhã de hoje, bateu 10 mil seguidores. Aê! Segue aí, ó. Killua, Jacaré Albino. Killua, Jacaré Albino. Aí, se você gosta do meu trabalho, mano, se você respeita meu trabalho e apoia, segue o Killua, mano, tá ligado? Ele vai tá num feat aí desse EP, nós tem várias músicas junto. Ele é o moleque... Pô, ele canta muito. Ele é o moleque que mais corre comigo desde antes de tudo, assim, tá ligado? Desde antes de... Por mês, hein, mano? Eu gosto demais dele, velho. Desde antes de rap, mano. Desde antes, tá ligado? Esse moleque é um irmão que Deus me deu e tô muito feliz. Irmão, você conquistou esses 10k. Eu ia falar sobre isso ontem, quando faltavam alguns seguidores pra você bater, mas eu não queria atropelar esse seu trabalho, porque você conquistou isso sozinho, então eu tô falando isso após você bater, porque dos 10 pros 20 vai ser assim, pros 20 pros 100 vai ser assim também, porque você... Olha, você tá foda, te amo, cara. Porra, da hora demais que lua. Parabéns, mano.